Fala galera, beleza? Estou aqui trazendo mais um vídeo de GTA San Andreas para vocês e vamos continuar aqui no GTA San Andreas. Vamos fazer uma missão do Rider e uma do... Deixa eu tirar aquela marcação do mapa. Cadê? E uma do Old Lock. Tomara que não seja do Old... Aquela lá de dançar no carro porque... Dançar com o carro porque aquela lá... Não é que seja difícil essa missão, é porque ela é chata. Eu tenho que cortar essa parte do vídeo para vocês e eu não gosto de ficar cortando. O vídeo. Não que seja difícil de fazer na edição, nem nada. É que eu não gosto mesmo. Eu gosto de deixar o vídeo inteiro para vocês. Mas beleza. Vamos começar aqui a missão do Rider. Só entre meio dia e... Beleza. Eu já sei o que tu quer fazer o Rider. Deixa eu vir bem aqui e salvar o jogo de novo. Salvar aqui, ó. Salisou? Continuar aqui a missão. Fazer como fazer... Nossa! Tem que salvar de novo. Agora é a hora ainda. Dá pra ser pra caramba. A gente não vai fazer essa missão agora. Salvar no mesmo save aqui, ó. Serva viu Pando. Beleza. Já tá salvo. Agora... Agora a gente vai poder fazer a missão. Vai ser aquela missão lá de... Do roubo de caixas, alguma coisa assim. Eu não lembro direito o nome. Invasão do M.C.A. Nossa, mano. Vou até me calar com essa corticene aqui. Vamos montar aqui. O que você está fazendo? A gente vai procurar as cortes? Caramba, que o que eu vou colocar, cara? Colar o que, cara? Cara, o arco! Eu preciso um pouco antes de ir lidar com coisas. O que coisas, cara? Meu homie LB? Ele me disse sobre esse armário, que nós temos todas as armas que precisamos. Não aquela old-school Emmett bolsinha, nem. Eu estou nao? Isso é errado. Jair, você sempre está aqui, homie. Aparte de quando você não está aqui. Niga, f*** você. Damn! Você quer alguma coisa disso? Não, mano. Eu estou bem com isso. Onde vamos? Isso é tão sobrevido em East Beach. Mais ainda, você está esperando até que seja tarde. Para que você tenha uma filha de vidro. Sim, eu estou sentindo isso. Jair, Jair, é isso. É isso. Come on, niga. O que você está indo? Vamos lá. Vem lá, f***. O que é esse velho c***o? E é isso. Mas eu não posso mais. Sim, certo, Carl. Você sempre está certo. Esse é o meu irmão, Sr. Right. Calma. Você não pode me parar. Quem não pode? Qual é? Talvez o que seja parecido. A gente vai começar a jogar o jogo em um episódio que não tem que fazer um negócio com ele. Eu não posso falar pra vocês o que seria um spoiler. Mas, daqui a pouco a gente está lá. Lá pro episódio 20, 25 que está lá. Estamos no episódio 11, né? É 11 ou 10. Até pode dar uma olhada. Sempre me perco nesses números. Caramba, mano, olha... Meu carro faz muito... É muito parcozeiro, meu carro. Só não vira, mano. Não, não. Não, tá bom. Acho que é normal. Nossa, mano, meu carro é muito... Meu carro é o Enzo de Tori, mano. Ah, fi... Então, mano, assa se escude agora. Assa se escude agora. Assa se escude agora. Assa se escude agora. Oh, bicho! Ele não me enxerga. Você bosta o carro. Ok, bom. Aqui você vai. Eu vou continuar assistindo. Ei, essa aqui é cueca. É o que? O que que é isso no teto? Pinturado nessa grade aí. Enter, né? Beleza, pega. Começando. Vamos lá. Anda. Xuu Ninja. Ninja. O que é isso? O que é isso? Continua em vir, CJ! O que eu vou te dizer? Você está fazendo um tiro. Você está fazendo um tiro? O que eu vou te dizer? Você está fazendo um tiro? O que eu vou te dizer? Eu vou te dizer. Você é um desfile de casa natural, amigo. Isso aqui é uma jiggle, é? Essa aqui, ó, que tá na parede. Digam aí se vocês sabem. Cara, tem uns negócios da, sei lá, segunda, primeira guerra mundial em casa. Vou no quarto, velho. É lá. Ah, olha, uma arma. Se o Jay falou, mano, ele é retardado mental. Pega, Bahia. Essa foto aqui tem em todo quarto de pessoas no GTA San Andreas que tu pode entrar, mano. Tem muito foto assim repetida no GTA San Andreas. Quer dizer, em todos os GTAs tem. Menos no 5, eu não vi no 5 isso aí. Eu vi no easter egg do 3 e tudo mais, mas... Uma foto igual... Ah, tem uma assim. Tem uma lá no quarto do Trevor, né, quando o Trevor compra aquela balada lá. Não sei se vocês chegaram a zerar a campanha, mas tem isso aí. Beleza, acho que só mais, só mais essa aqui já tá boa já, né? Deixa eu ver. Ah, só mais uma. Vamos, Ryder. Eu vou agachar do que é mais rápido. Começou demorada, mano. Olha aí. Começou essa missão... Não. Deixa. Deve ter o que, uns 10 ou 7 minutos de vídeo? Sei lá. Eu tenho que pegar um cronômetro antes de gravar, mano. Eu sempre extrapolo ou termino o vídeo muito mais... Ah, Ryder. Nossa, barulho aqui em casa. Tá, beleza. Eu vou pegar o último e o que a gente faz aqui, Ryder. O último, hein. L'Occentor. Civilization Defender Force. Agora que eu vi aquele post aqui em cima. Hehe, olha a televisão dele aqui. Uma... Uma... Sei lá. Uma TV de cubo, mano. La Carla. Tá escrito naquele post lá. Da parede. Dá pra abrir aqui? Não. Acho que nem uma porta cinza. Mais ou menos, entre aspas, cinza. Dessa aí dá pra abrir. Bora, mano. Bora, baiano. Desce. Desce a escada. O tempo tá acabando. Rápido. Rápido. Beleza. Deu. Olha esses dias cheio de marra. E eu vou trocar essa roupa aqui no próximo vídeo, galera. Porque não vai dar mais pra trocar. Quer dizer, tá sim, mas... Não rola. Cara, eu adoro andar de moto nesse jogo, mano. É muito delícia. Ai, que delícia, cara. Essa moto. Isso aqui não é uma moto, aquela galera. Tô dizendo que... Que eu adoro... Ai, polícia. Adoro andar de moto. E eu apontando pra tela do PC. Pensando... Nossa! Que isso? Eu não sabia que podia derrubar aquilo ali, hein. Dez anos de GTA San Andreas. Eu não sabia disso. E eu adoro a complaina de novo. Caramba! Caramba! E eu não falo conto com você em vez, meu filho. Você vê? Eu lhe disse. Simplesmente. Sim, isso foi uma brisa real. É uma boa piada. Você tem que entrar na sua cabeça. Todos os dias sentem em casa. Eu estou cansado. 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 Tudo bem, Homem. Apenas pense sobre o que eu disse. Você tem que entrar na sua cabeça. Você tem que entrar na sua cabeça. O que? O Rider é fantasma? O que? O que? O que? O que? Olhe essa doutora! Eu acho que eu já sei que a missão pode demorar demais o vídeo. Ficar acima de 30 minutos. E eu não gosto quando ficar acima de 30 minutos. Porque você reclama que tá muito grande. Que não dá pra assistir, beleza? Então, vamos lá. Na academia pra ficar um monstro. Ficar um monstro, mano. A intenção agora é ficar um monstro. Vem, monstro. Vem. Isso aqui tá muito gostoso, monstro. Vou entrar aqui na academia. Ah, eu não mostrei pra vocês a academia ainda, né? Aqui você pode aprender golpes. Aqui é a esteira. Aqui é aquele pezinho pra mão, pra malhar os braços. Aqui é pra malhar o peitoral. E aqui é pra correr também. Vamos nessa aqui pra ficar um monstro. Meu se dia já é um pouco monstro, então eu vou pegar 90 quilos. Aff. Esqueço que não pode. Aperta Enter. Eu peguei 602, mas... Beleza. Isso aqui é um monstro, mano. Não precisa disso. Peraí. Você tem que seguir com o botão. Qual é o botão mesmo? Não está me chamando de puns. É só essa aqui? Peraí que eu tenho que lembrar o botão aqui, Percival. Assim é difícil, né? Oxe. É aqui? É aqui? Qual é o botão? Ah. Descobri. Vamos malhar pra ficar monstro. Fazer uns 20 aqui. E... E... Pegar o... Dar uma corridinha ali e... E trocar a roupa do CJ. Pra ficar estiloso. Pra ficar monstro. Colocar uma roupa de monstro. Ficando monstro, mano. Troca que bombado por um monstro aí. Quem nunca ficou... Veio na academia. No GTA San Andreas. Pra ficar malhando. Um tempão. E... Depois... Depois comeu pra caramba e ficou gordão, mano. Eu fazia isso direto no Play 2, mano. Eu saí então aqui. Aqui deixa eu ler o que tá escrito ali. Na parede eu nem tinha visto aqui, ó. O que você faz? Cook, não comer. Toda semana. Santamaria. Beat. Beat. Problema. Tricker. Bleach. Bleach. Nossa. Bleach, mano. Minha nossa. Eu não sei inglês, tá, galera? Eu tô lendo. Que eu acho engraçado assim. Esses negócios. Pega essa aqui pra ficar monstro também. Só um pouquinho e fazer 10. Olha os caras brigando ali atrás. Tô com vida infinita. Só pode. E... E aquele cara lá com... Com boné... Ahn... Vermelho ali. Cara. O funk matou esse cara umas 10 vezes na série dele de GTA San Andreas, mano. Eu lembro. Ai, galera. Eu falo muito do funk é porque ele é meu youtuber preferido. Aí não tem como evitar muito eu falar dele. Eu vou começar com 5 aqui. Só... Só desorro. Como é que faz? Como é que faz? N... N ou Y para subir de nível. Beleza. O 7 está... 8... 9... Cara! Meu Deus, mano. Isso aqui é muito fácil. Isso aqui é fácil pra caramba. Olha a minha gordura sendo reduzida ali. Tem que dar... Tem que passar uma... Tem que dar uma pasta lá no McDonald's pra... Pra comer mais pro CJ ficar com energia. Essa aqui é mais difícil. Então vamos nessa. Difícil pra caramba essa aqui, mano. É a esteira, no caso, né? Subir. Bora até... Bora até que nível eu consigo aguentar até a metade o negócio ali. Se vocês estiverem ouvindo tipo o meu headset tremendo é que eu tô fazendo o negócio aqui no teclado. Caramba! mantendo os 6 é difícil mantendo os 7. Não posso deixar passar da metade. Descer mais da metade. Vamos lá. Nossa, mano. Parece que eu tô no Deus da Guerra, mano. o que é? Que seja, foi... aOTA. o que é? AOTA. Você é uma coisa... O que é? AOTA. Wacom, senhor. Wacom! Sempre um prazer, senhor. Sempre um prazer, senhor. Sempre um prazer, senhor. Eu ponho mais trabalho que qualquer homem. é baixo de marcha era não ficou bom vou comprar o jogo estiver com som baixo demais meu microfone mais alto eu aumento o som do jogo tá é que eu tô com o microfone novo tô com torto beat 22 então eu não sei como é que fica só sei que fica bom só o jeito que tá ea minha voz ficar bem alta saudades não flip flops que significa isso bora ver não quero sapato da da adidas quero sapato da mic tem tem um low tops vocês ouviram o que o cara falou a like and the city and the sun feel só mais ou menos isso tira esse chapéu aí que eu não quero chapéu não vou colocar outro aqui bora ver como nossa olha só toca mano bom galera o vídeo está terminando por aqui não não necessariamente agora deixa eu só terminar de colocar as coisas que eu quero no cj não vou virar o óbito albert ashton agora é comprar aqui sabe só de zoa borrota que fala que eu vou chegar no cj deixa eu tirar isso aqui wrang front que significa wrang front o caramba mano que isso choco rst Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. E é isso, galera. Valeu, falou e até o próximo vídeo de GTA San Andreas. Fui!